Cílios dos tistos e lentes e cores dos olhos Meia de seda e chinelo de dedo nos pés Flores de plástico e frutas de cera nas mãos Carmen Miranda sente que bruxava mas faz a pose como ninguém Quem é você? Quase ninguém vê Quem se deslumbra com plumas de fibra não ser você Quem é você? Só Deus pra saber Volta pra vida e aterriza pra gente te ver Ouro no bolso e no pulso relógio falso Vem de calhado Quem é você? Quem é você? Quase ninguém vê Quem se deslumbra com plumas de fibra não ser você Quem é você? Quem é você? Só Deus pra saber Quem se deslumbra com plumas de fibra não ser você Quem é você? Quem é você? Quem é você? Só Deus pra saber Volta pra saber Volta pra vida e aterriza pra gente te ver Quem é você? Quem é você? Quem é você?